Você já teve uma música feita pra você? Com teu nome? Não. 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 Credo. Não. Você já teve? Não, não. Você já teve? Eu já. Você já teve uma... Você tem uma música com teu nome? Como é teu nome? É Francisco o nome. Francisco. Pois é. Imagina ter uma música com seu nome. Serginho. Mas é Francisco o nome da música? O nome da música é Chico, né? Meu apelido também, né? Chico é Chico. Que bonitinho. Eu tô morrendo de novo. Não, o bom é que ela lascou a gente, que o nosso namoratão, tudo ali em cima e nós não fizemos nenhuma música pra ele. Agora lascou. Vocês podem sentar aqui, por favor. Licença. E aí? Lindo essa declaração. Sérgio, você tá me deixando com muita vergonha nesse programa. Eu só fiz uma pergunta que me veio na cabeça e coincidiu que tinha... Que doideira, hein? Que coisa, que coincidência. Cara, doideira isso aí. Quando que você fez essa música? Eu fiz quando eu tava... Eu fui fazer o álbum em Los Angeles e eu tinha acabado de conhecer ele. Ai, nossa, que vergonha, gente. Não tô acreditando. Ah, ele é namorado dela? Mas naquela época, olha, bem fofoqueira, vocês ainda não tavam namorando, né? Oficialmente, não. Tu tava conquistando ele, né? Não, eu não sei, na verdade, que a gente não tem nenhum... Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Assim que apareceu uma música chamada Chico, ele falou, poxa, o que será que tá acontecendo aqui no planeta? Não, e a letra L é linda demais, cara. A gente se conhecia... A gente se conhecia fazia menos de um mês. Tu conheceu ele na internet, fala logo. Eu conheci ele no TikTok. Ai, pelo menos eu conheci no Instagram, o meu rebeiro tá ali. Tá tudo certo, amiga. Cara, eu não tô conseguindo falar sério. Ah, não, fala você, eu não tenho a mínima condição. Me salva nessa aí. É uma alegria, né? De uma mulher de tanta força, assim, fazer uma música tão doce, tão delicada, assim, né? É privilégio, né? Vamos ouvir, então, por favor. Daí ela fica sem... Pera, pera. Muito sem jeito. Que pop! Tô com muita... Ei, Luísa, quando eu chegar em casa, eu vou ter que compor uma música também pro meu namorado. Tô lascado. Tô achando bom, sabia? Não, nós tamo tudo lascado. Você lascou com a gente agora.